Bom dia, pessoal! Aqui a gente tá com mais um podcast, podcast edição número 5. Eu sou o André, do dia a dia, e eu tô com a nossa família dia a dia aqui, vocês podem se apresentar. Fala, família! Aqui é o Toloji. Fala, pessoal! Aqui é a Vivi. Obrigado. E é isso aí. E hoje, o que a gente vai falar hoje? Esse aqui é o papel. E hoje a gente vai falar como que o dia a dia surgiu, quando que a Vivi entrou, quando eu entrei, quando o André entrou. É, um bom tempo. Pra quem não sabe, aqui no Japão, mês de abril, né? Mês de abril é o mês do novo ano ativo, novo ano fiscal. É tudo novo, uma nova fase, né? E também, com certeza, a gente ganhou muitos inscritos, né? Não somente no YouTube, mas também no Instagram. Então, também pra mostrar um pouquinho da nossa história, né? Sim. Porque acho que o Yud, eu também, entramos em épocas diferentes, né? Cada um tem a nossa história aqui dentro do dia a dia, né? É, porque todo mundo pergunta, mas o que vocês trabalham? Todo dia a gente tá postando nas redes sociais e ainda perguntam, isso aqui é trabalho, gente. Pelo amor de Deus. Aproveitando agora, né, o pessoal que ainda não é inscrito, né? Se inscreva aí no canal, se inscreva nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Sempre postando conteúdo lá, informações, pra você viver melhor no Japão, né? Um dia a dia melhor no Japão, né? Primeira notícia. Primeira notícia. Todos os japoneses serão sato até 2531. Muito perto desse ano. Nossa, é. É praticamente o mesmo tempo do Brasil ter sido descoberto até os dias de hoje. Então é mais esse tempo até todos os japoneses virarem sato. Mas por quê, né? Se o Japão mantiver a exigência de sobrenome único para casais. Quem que... Vocês conhecem algum sato? Sato? Sato, né. Ah, o Brasil inteiro conhece. Verdade. Ah, boa referência. Tinha esquecido. Sabrina Sato, né? Sabrina Sato. Ah, verdade. Não é verdade, tem muito sato, né? Eu conheço pelo menos uns quatro aí. Resume, quem que escreveu a matéria resume pra gente. Então, eu, quando eu vi essa matéria no jornal, fiquei assim, muito instigada. Como assim, tipo sato, né? E eu já sabia um pouco dessa história do Japão meio que obrigar os japoneses, né? Quando eles se casam, eles precisam ter apenas um sobrenome, né? No caso, assim, eu tenho que escolher entre o sobrenome do marido ou da esposa, né? Então, tem essa lei que surgiu há muitos anos no Japão. E é uma lei que eles meio que consideram que é um pouco arcaica, sabe? Que não valoriza muito a questão da escolha. Às vezes, quase 90% dos casos é a mulher que acaba pegando o sobrenome do marido. E, às vezes, tipo, isso prejudica muito. Tanto as mulheres que, às vezes, têm carreira internacional, às vezes, já tá acostumada com o sobrenome dela. Se é chamada pelo sobrenome dela. E aí, depois que casa, é um outro sobrenome. Então, isso tem tudo a ver com várias questões de identidade. Então, é, assim, uma questão que o Japão tá... Sabe? Os japoneses, assim, que se sentem afetados estão tentando levar pra frente. Então, já tem esse BO, né? Vamos dizer assim. E daí veio um pesquisador, né? Que, sabendo dessa questão, foi convidado por uma outra empresa que é engajada em querer mudar essa lei do Japão. Pra ser, pelo menos, que não seja obrigatório. Mas que seja uma coisa de livre escolha. Que a pessoa possa ter os dois sobrenomes, né? Então, daí esse pesquisador fez uma pesquisa, né? Junto com uma equipe de profissionais e descobriu, assim, se o Japão continuar com essa lei de deixar o sobrenome único, tanto pro marido quanto pra mulher, um só sobrenome, até 2531, a tendência é que todo mundo tenha esse sobrenome Sato. Porque é o que tá predominando. E já é, assim, na sociedade agora, atualmente, já é um dos que mais predominam. Então, ele fez um cálculo se baseando nos dados de um site que é muito famoso. Que, inclusive, se você acessar esse site, eu acho que é Mioji, se eu não me engano, tem todos os sobrenomes ali do Japão. E é um site bem legal, que daí você também consegue pesquisar o seu próprio sobrenome, né? Então, bom, essa história eu achei bem interessante, assim, tipo, entender por que que vai ser. Mas é mais pelos cálculos e tal, e pela tendência das pessoas terem esse sobrenome. Se continuar assim, se nada for feito, pode ser que aconteça, né? E é bem legal, tipo, quando a gente vai pesquisar sobre os sobrenomes e tal, tipo, você vê que cada sobrenome tem um significado. E por que que tem um significado? Porque antigamente, no Japão, tipo, pra eles criarem um nome, eles faziam com as coisas, assim, que... Pra identificar, por exemplo, quem era da... Tinha a ver com a questão da plantação de arroz. Eles usavam o kanji, que é pra plantação de arroz, e formavam o sobrenome. Daí tem, por exemplo, nakada, que é o sobrenome, né? Ou tanaka, que significa dentro ali da plantação de arroz, né? Então, tipo, assim, meio que nomeava aquela família, faz essa coisa. Aí, por exemplo, murá, né? Nakamura. Naka também tem o significado de dentro, né? E murá é vila, né? Então, assim, tipo, dentro da vila. Então, tipo, pessoas da vila. Nakamura. Então, se você for pegar a história de cada sobrenome, tem, tipo, essa... Essa parte de como eles nomeavam. Tem todo o porquê, toda a explicação. Então, deve ter alguma coisa relacionada ao... Ou que trabalhava, ou onde vivia, né? Se eu tiver um próximo filho, já vou caçar, tô logo. Pra adiantar logo esse 2015, um pouco, já. Mas é isso aí. E agora a gente já vai pro... Pro tema principal, né? Que é se a gente se apresentar, né? Apresentar o dia-a-dia. O que que é? Dia-a-dia. Acho que tem gente ainda que não... Tem, acho que muita gente. É, tem muita gente. Tá perguntando, né? Aí o Yuji, que é o nosso senpai aí, pode dar uma palhinha. Sim. Então, bom, no dia-a-dia, eu tô encarregado de fazer as filmagens, edição do vídeo também. É, no começo escrevi a matéria, hoje eu não escrevo porque a demanda de vídeo é muito alta. Então, tem do dia-a-dia, tem outros departamentos, mas minha função principal é essa, aqui no dia-a-dia. O dia-a-dia, ele foi criado em 2018, tá? Então, foi na mesma época que o Sorte, que é a nossa agência de trabalho, foi criado também. A empresa, no último momento, tem 30 anos, mais de 30 anos. Então, o Sorte, por ele ter entrado no mercado da agência de trabalho, pra ter um diferencial das outras, ela criou a mídia brasileira, que é o dia-a-dia. Então, era pra dar suporte aos brasileiros, dar informação, também criar lead, né? Pegar, captar mais gente também, pra ajudar a empreiteira, e tá participando dos programas da empreiteira. A logo teve algumas transformações, talvez quem é das antigas sabe a primeira logo que a gente tinha, era uma vermelha, bem coloridinha, e a gente foi amadurecendo a ideia, até chegou nessa logo. A gente sempre teve todas as redes sociais, pra atender também todas as faixas etárias, e também gosto, né? Cada um gosta de uma rede social, por isso que a gente optou pra estar em todas, também. E 2018, até 2020, a gente tava bem forte em questão de vídeo, produzindo vlog, até que chegou o corona, e a gente abaixou bastante a demanda dos vídeos, e a gente começou a focar mais no site, postando notícias, e era o momento também, né? Porque precisava entregar as notícias sobre o corona, vacinação, então foi aí que a gente focou bastante no site. Agora deu uma melhorada, e a gente tá fazendo tudo. O site, vídeo, conteúdos das redes sociais também, então a gente tá levando tudo pra frente agora, por isso que sozinho, antigamente era eu e a Fernanda, né? Aí agora a gente tá em três, a Fernanda tá de licença, acho que até o final do ano, começo do ano que vem, pra quem lembra da Fernanda, ela vai tá voltando. Então, hoje em dia, uma pessoa não dá mais conta, antes a gente conseguia fazer algumas coisinhas e tal, hoje a gente tá rodando muita coisa, mas... Segundo, da empreiteira, eu vou aproveitar aqui, mostrar o site, né? Então, sempre as pessoas perguntam, tipo, é porque, eu entendo, as pessoas falam assim, nossa, mas o que vocês trabalham? Tipo, a gente só tá fazendo conteúdo engraçado, conteúdo informativo, e aí isso daí não gera um lucro, né? Assim, pra quem entende também, percebe que aquilo lá não gera, só o AdSense, só a parte da internet, pra ter essa estrutura onde a gente tá no escritório e etc. Então, na verdade, do lado do dia a dia, é a empreiteira sorte. Então, essa é a agência de trabalho, onde a gente fortalece, então, na verdade, a gente é uma coisa só, né? É equipe brasileira, e dentro da equipe brasileira tem o dia a dia e tem a sorte. A gente tá separado do escritório, mas o ideal é o mesmo, tá? Bom, acho que eu resumindo, vai ter algumas dúvidas, né? Acho que sim, até eu tenho dúvidas, tá? Mas vocês podem deixar no comentário também, mas muita gente pergunta, o que vocês trabalham? Então, o nosso principal, a venda mesmo, é as vagas de emprego nas fábricas, ou setores aqui no Japão. Então, caso alguém perguntar pra você, o que o dia a dia faz? É essencial, eles apresentam pessoas pros trabalhos. Então, a gente faz essa ponte pra ficar mais fácil, né? E a questão também, né? É importante falar, a parte de eventos também, né? A gente começa, a gente divulga também os eventos, né? Tá participando, né? Sim. É porque, assim, o dia a dia é mais uma mídia pra entregar o conteúdo. Nem todo mundo fica sabendo dos eventos, ou coisas do, por exemplo, ajuda do governo, por exemplo, alguma coisa assim importante que precisa saber. Então, a gente é mais uma mídia que consegue entregar pros brasileiros. E por mais que a gente trabalhe com mídia, nem a gente, às vezes, tem acesso a muita coisa. A gente chega e fala, nossa, a gente não recebeu isso, a gente não viu isso e tal. Na verdade, tanto o dia a dia, como outras, dezenas de influencer e mídia, tá fazendo a mesma função, é entregar conteúdo e informação pra tapar, né? Que é muito, é muita coisa. Então, tem esse trâmite, né? Do japonês traduzir pro português e aí divulga, né? Agora, se você domina o japonês, talvez só ir na prefeitura direto, ou consultar o site, ou ligar, então já não precisaria, talvez, desse intermédio de uma mídia brasileira. Ok? Aí eu passo a bola pra Vivi e falo, tomou uma água. Onde que é a mídia? Na história? Onde que é o André? Surgiu o dia a dia, o conceito do dia a dia, e como eu entrei, foi pra ajudar nessa parte dos textos, pra estar levando também informações, né? O conceito das notícias que a gente escreve são notícias da mídia japonesa, o que que tá acontecendo no Japão, de uma forma que a gente possa passar pra vocês, que fique fácil, pra vocês lerem no seu dia a dia, por isso também do nome, né? Então, assim, o que a gente faz mais é buscar, transformar as notícias e mandar pra vocês, de uma forma fácil de ler, e também explicar algumas coisas da cultura japonesa, né? Como muita gente, às vezes, já mora há muito tempo no Japão, às vezes tem coisas que já sabem, mas tem certas coisas da cultura que, às vezes, não tem tanto acesso, então, assim, a gente tenta passar também esse lado, né? E também um pouco da nossa experiência, né? Aqui no Japão, da vivência de cada um, cada pessoa que tem um tempo de Japão, acho que o Yuri tem mais tempo que a gente, né? Uns 40 anos. 40 anos no Japão. Daí a gente... O primeiro avião que teve em Brasil, né? Eu tava chupando. Não, brincadeira, você tem, tipo, uns... 20 anos. É, 20, 3, 4. Então, a gente pega também um pouco dessa experiência de cada pessoa pra tá passando informação, né? E a gente também, igual o André falou, também tá divulgando, tá tendo mais esse contato com a comunidade brasileira, divulgando os eventos, né? O dia a dia é, assim, uma grande mídia, né? Assim, digamos assim, que eu digo assim, na questão de englobar várias coisas, não só o site, tem as redes sociais, a gente faz vários conteúdos, e eu vejo mais como uma ponte que vai ligar ali os japoneses com o time brasileiro, tu sabe? Tipo, fazer essa ponte entre cultura japonesa e, no geral, assim, tentar facilitar e levar um pouco de leveza também, entretenimento pra vida dos brasileiros. Enxergo assim, né? Bom, daí, o que eu faço dentro do dia a dia? No começo... O que você faz dentro do dia a dia? No começo era mais pra ajudar nessa parte do site mesmo, né? Eu entrei como freelancer, então, escrevi ali no site. Acho que, como eu entrei bem na pandemia, a gente não gravava muito, né? Não, era só... Focou só no site, né? Só no site, então, era mais assim, no site, então, essa parte de redação, né? Eu fazia as matérias. Daí, depois, acho que foi o finalzinho de 2021, daí eu entrei full time, né? Pro dia a dia. Daí eu comecei a fazer um pouquinho de outras coisas também, né? Participar dos vídeos, fazer também outras questões de gerenciamento também, de fotos, né? De ir nos eventos. Dos eventos. Esses posts, né? Que a gente tá postando também no Instagram, posts estáticos, assim, sobre a cultura japonesa também eu ajudo nessa parte. Então, assim, são várias coisas, mas o principal é o site, né? De estar levando informação ali, né? pra vocês. Acho que é mais ou menos isso. Bem resumido. Bem família. Bem família, é. Cada um faz um pouquinho de tudo. É, faz tudo. Tem que ser ajudado. Por isso que, tipo, quando em 2018 o Gustavo, pra quem não sabe, né? O Gustavo, que é o nosso chefe, ele foi o primeiro brasileiro, aí ele falou assim, ah, a gente vai abrir uma mídia, né? Pra estar levando informação pros brasileiros no Japão. Ia contratar alguém, né? Pra fazer essa função. Na verdade, assim, tem a questão que eu conheci o Gustavo há muito tempo, mas o youtuber, eu acho que o pessoal que tá em casa e faz vídeo, você tem que fazer tudo sozinho, né? Tem que editar, tem que atuar, tem que postar, pensar no conteúdo, tem que fazer tudo, é tudo, na verdade, né? E aí acaba que, na verdade, o youtuber é bem assim, não faz nada perfeito, mas consegue fazer tudo um pouco. Então foi mais ou menos isso. No entanto, que quando eu entrei já tacaram um vídeo, ah, vamos fazer podcast, entrevista na rádio, ah, vamos fazer, eu participei de entrevistas, eu nunca tinha feito rádio na minha vida, os primeiros, assim, foi bem cansado, mas depois aí comecei a pegar o jeito, né? Um pouquinho, assim, mas é muito, muito difícil. É, isso aí é legal, né? Porque eu participei de uma das rádios, né? Foi a última, foi a última, a última entrevista, né? Não foi o último podcast, foi a última entrevista, né? O André participou e hoje a gente está trabalhando junto. Isso aí, muito trecho. O dia a dia, o intuito do dia a dia, além de ter essa parte do treinamento, informação, também é fazer a parte da, incentivar um pouco também os jovens, né? Ali na educação. Então, junto com o Sorte, né? Com o Gustavo San, e agora também a gente vai começar, a Fernanda fazia também as palestras nas escolas. Então, tem todo esse lado também que a gente faz da educação. O próprio Yudi também já entrevistou também, né? O pessoal que se formou aqui no Japão, né? Fez faculdade no Japão, carreira profissional. Então, a gente bate muito nessa tecla também de como é importante seguir os estudos, né? Então, tem esse lado mais, como que eu posso dizer? Que abraça um pouco também esse de incentivar, as pessoas. Educação, né? Sim, educação. E é uma parte super importante, né? Porque, querendo ou não, é o futuro da comunidade aqui, né? Mesmo independente se essa pessoa vai para o Brasil ou vai morar aqui, né? Você ter, a gente ter um, como fala assim, uma referência, alguém que já passou por alguma coisa para dar uma clareada, né? No que as crianças estão pensando, né? Os jovens estão pensando, é muito importante. Vou explicar para vocês bem rápido. O que é esse logo, né? É um passarinho. Depois que eu explico, as pessoas... Caramba! Caramba! Super! Bom, aqui em cima, se tiver muito longe, vai estar a foto aí, algum canto. Aí, aqui em cima, é a cabeça do marara, né? Do um pássaro, como dá para ver. representando o Brasil, né? E embaixo, fica mais fácil assim, né? Se você virar de ponta cabeça, tira aqui, né? O passarinho, aqui é um peixe, com as cores azul, né? Tipo, lembra bastante o Japão, o mar e tal. Então, na verdade, tem um pássaro de um lado, o peixe do outro, e aí, se você tirar as cores, isso daqui é um sol. Então, vem o sol, aí eles se põem, nascem no Brasil, e aí, tipo, essa inclinação, né? o conceito dos dois países juntos. Tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa aqui. Isso daí é... Acho que é um... O que é? Eu não sei, deixa eu apontar para cá. Ai, meu Deus. Vocês estão vendo o formato, né? Se vocês tirarem o que tem dentro ali, vira o D, que é D, dia, dia a dia. Você não sabia dessa? Eu não, acho que eu sabia. Mas eu não lembro. Ah, e tem a bandeira, que tem o Japão também, né? Sim. Os caras conhecem bem e tal, não sei o que. A verdade é o D, né? É. É, cheio de... De easter eggs. Easter egg. Pois quando você vê a logo, tem um sentido, tá? Não é coisa aleatória que desenhou e... Ah, é isso daí. Então, é. Resumindo. Quer dizer, não sei se eu resumi, na verdade, né? Porque eu fiquei com 30 minutos falando. Não. Não, é importante. Mas resume 6 anos, tá? 6 anos de história. Então, eu de 6 anos, Vivi, agora, vai? 3? Acho que... Acho que 3 esse ano passado. 3 anos? 3 anos. 3 anos. Mais novatinho, né? O recente, né? Vai fazer... É, vai fazer 6 meses. Mês que vem. Passar, vai passar. E aí... O que que eu falo primeiro? É, o que que você faz? Eu não falei o que que você faz. Tá, mas eu faço. Eu ajudo o Yuji na parte dos vídeos, tanto na parte de gravar, mas mais na parte de pensar no conteúdo, estruturar, né? Fazer com o que a gente vai gravar, né? Que isso daí é uma das áreas que eu estudei na faculdade, né? E é uma área que eu gosto também. Então, tipo, dando esse suporte aí pro Yuji. Também começando a fazer as notícias, né? Redação também. Faço as redações, né? E também essa parte agora de entrar em contato com as prefeituras, né? É difícil, né? Tentar trazer um pouquinho mais de... Como eu falo? De informações, né? Fazer essa ponte, né? De pegar as informações e passar pro pessoal que é um dos principais... É... O que eu falo? Kadai, saiu em japonês primeiro. Objetivos, né? É, objetivos do dia a dia, né? Que é trazer informações, né? Peguei um tópico aqui, mais um tópico pra gente estar conversando. Que a gente conversou sobre o que que... Como que surgiu o dia a dia, né? Mas a gente, em cada um de nós, a gente tem uma história também, né? Aí é um negócio bem simples, assim, né? Mas eu... Porque o meu sobrenome é romano. Eu não coloquei o meu sobrenome japonês. Eu tenho descendência japonesa, né? E eu creio que vocês dois também têm, né? A descendência japonesa. Eu queria saber qual que é o nome, o seu sobrenome, né? Isso. Todo mundo conhece como Tolode, né? E se você souber, da onde que... Da onde que é? Que surgiu, né? Da onde seus ancestrais, seus parentes, né? Antes eu vou passar, eu vou puxar um pouco do sobrenome. Tipo, aqui no Japão tem uma regra de ser sobrenome e nome, né? Sim. E aí, tipo assim, quando quebra essa regra, aí vira, tipo, o que é meu nome? Ficou dois nomes. Então, tem um nome no Brasil, tem um nome no Japão, e eu tenho um sobrenome no Brasil, e eu tenho um sobrenome no Japão. Então, é um saco, de verdade, escrever dois nomes e dois sobrenomes. Então, tem um lugar de site, assim, você coloca, nem cabe. Tipo, e aí você tem que avisar a mulher, ó, não cabe no site aqui, sabe? Tipo, é muito zoado. Então, tipo... Bom, os meus dois nomes é Yuji, Julian, então, pra resumir mesmo, o Yuji tinha um jogador de vôlei, meus pais gostavam, e Coco de Yuji. É da seleção, eu acho. Japonês. Aí, o Julian, é por causa do John Lennon, e aí, Coco de Julian. Então, é por causa do filho do John Lennon, que chama de Julian. Aí, o Teruia e Cruz. Teruia é de Okinawa, então, o meu bisavô, meu bisavô foi criança pro Brasil, e aí, a família... Tem duas famílias Teruia, até onde eu sei, lá em Santos, em São Paulo, né? E aí, são duas famílias, não tem nada a ver, mas tem o mesmo sobrenome, tá? E aí, minha origem é de Okinawa. Então, eu não sei explicar. Tipo assim, eu sou mais moreno, em comparação aos japoneses, só que o pessoal de Okinawa costuma ser mais moreno. Mas tem a parte do meu pai também, que aí mistura tudo. Aí tem índio, tem negro, tem branco, tem tudo, tem tudo. Então, é... E ficou... O sobrenome do meu pai é Cruz. Então, Cruz, se eu não me engano, é português, né? Português. É português. E o Teruia, meu candidato, pra resumir, é loja próspera, alguma coisa assim relacionada a isso. Então, pode ser que muitos anos atrás, a família Teruia, sei lá, tinha uma quitanda lá e... Pô, todo mundo comprava lá arroz. Uma quitanda. Dá notícia lá daquele... É, é. Pode ser. Nossa, eu falei muito, mas... Aí, então, você tem várias descendências, né? Tudo misturado. Pra quem não sabe, tem gente que talvez falasse assim, ah, mas onde é o Kinau? O Kinau é uma ilha separada aqui do... Da ilha principal, né? E aí, lá é muito quente, tá? Então, lá é quase comparado com o Brasil, assim, mais ou menos, como que é a temperatura. É um país que faz mais calor do que frio, então. Por isso que lá é bem diferente, os japoneses lá. O estilo de vida é bem diferente também. Então, é uma parte do Japão... Havaiana, vamos dizer assim. Havaiana? É, trap. E tem bastante Okinaueses... É assim que fala? Não sei. Okinaueses? Nossa, não. Okinawa-jin. É, okinawa-jin. Em japonês é mais fácil. É, mais ou menos. Okinawa-jin. Okinawa-jin é no Brasil, né? Nessa... Ah, nessa região ali que você tem. Que foi, né? Tem bastante, tem bastante. A cultura é bem forte lá, né? A cultura é forte. Fora que sobrenome também, quando ouve, já sabem que é de Okinawa. Tipo assim, Terue, quando eu falo pro japonês, eles já sabem que é de Okinawa, né? Okinawa. Então, é porque tem também, né? Do lado... Ali em Naha mesmo tem um bairro que chama Terue. É o mesmo Kanji também, então. Talvez minha família vendia pepino lá. Não, acho que isso vai ser aleatório. Vivi, Vivi tem... É só descendência japonesa? Não... Não, eu não sei. Porque assim, brasileiro, a gente é uma mistura de várias descendências, várias pessoas, né? Acho que até onde eu sei, do lado do meu pai é japonês, só japonês, né? Meu avô e minha avó, né? Mãe e pai do meu pai eram japoneses mesmo, né? Daí... Da parte da minha mãe é brasileira. Daí brasileiro tem várias descendências. Então, provavelmente tem mais descendência do que só japonesa. Mas acho que o que predomina, talvez, um pouco mais na aparência seria a japonesa, né? Sim. Mas sou brasileira. Bom, é do meu sobrenome, sobrenome, os dois, tá. O meu sobrenome é Nakada. Como eu tinha falado um pouquinho no começo, o significado quer dizer dentro da plantação de arroz. Que, pra quem sabe, a plantação de arroz são os arrozais que tem aqui no Japão e... Campos. É, os campos. Predominante. Predominante, que o Japão é muito forte nessa parte de produzir o arroz. Então, acredito eu que minha família deve ter vindo nessa parte de plantação de arroz. É, agricultores, digamos assim, lavradores, agricultores, eu acho que é mais ou menos isso. O significado de Nakada, né? E eu, até onde eu sei, meus avós, meu avô, né? Era de Kyushu. Ali perto de Okinawa, saque um pouquinho o prazinho. É no sul do Japão, né? Kyushu. Então, eu tenho origem ali, né? Kyushu. Bom, é... Aí, os meus outros nomes é Kyiko. Também é um nome japonês. E esse nome eu herdei da minha avó, né? Que, na verdade, o nome dela é um pouquinho... Tipo assim, a letra era um pouquinho diferente. Daí, eles erraram o registro e ficou Kyiko. Tá aí... Ah, mas com o que é? Kyiko. Ah, ah. Aí, ficou Kyiko. Kyiko. Minha irmã chama Kyiko. Kyiko, né? Tem Myiko, Kyiko, Kyiko. E a vida inteira, sempre confundiram com Kyiko. Trocavam, né? Ah, tem Kyiko. Ah, é Kyiko. Não, não. Kyiko. É um pouquinho diferente a pronúncia. No arubico. E é um nome... Eu gosto bastante. E é engraçado que aqui no Japão, vocês me chamam como? De Vivi. E no Brasil... Assim, não todo mundo, né? Mas, assim, quem era mais próximo chamava de Kyiko. Então, fica, tipo... Lá que era pra chamar de Vivi, por seu nome brasileiro. Eu chamava de Kyiko e aqui... Ficou brasileiro. Ficou Vivi, né? Bom, daí o Vivi é... Eu acho que... Não é um nome brasileiro, né? É um nome... Eu acho que é inglês, não sei. Talvez tem origem assim. E significa vida, né? Não tem kanji. Escreve normal. Mas é, Vivi significa vida. Ele ficou Vivi aqui. Agora o André. André. Eu. Subarachi, André e Romano. André, Yudhi e Romano, né? Mas aí... Eu sou Yudhi também. É a geração. Essa geração... Muita gente colocou Yudhi, né, Yudhi? Aham. O sobrenome vai ser Sato Yudomi Yudhi. Yudhi. Sato Yudhi, Sato Yudhi, Sato Yudhi, Sato Yudhi, tudo igual. Tudo igual, né? Mas aí, o Romano... Romano veio do meu pai, descendência italiana. A gente tem italiano. Aí, no meu nome não tem, mas de descendência da minha mãe, né? O sobrenome da minha mãe é Yamamoto, né? Então, quando a gente tava falando lá dos... Dos nomes... Entendi. É, aí Yamamoto. Yamamoto também é bem comum. Então, era pra eu ter o Yamamoto, né? Só que aí meus pais não quiseram colocar. Colocou só o Romano. André e Yudhi, né? Aí, o Yudhi, o Kandhi, é o Kandhi de Yuki, né? De coragem, né? E o Kandhi de Senchi, o Shi no Senchi, né? De guerreiro, né? Então, seria mais ou menos soldado, valente, guerreiro, valente, né? Esse é o Kandhi, né? Aí, a questão do... Da descendência, né? Da parte da minha mãe, Os dois eram... Como fala? Tem descendência, eram japoneses, né? Então, a parte... O meu vô era de Fukuoka E da parte da minha avó Ela era de... Okamoto, né? Okayamo, oi. Okayamo. Okayamo. Aí, Fukuoka também é em Kyushu, né? Aí foram pro Brasil. Aí foram pro Brasil. Navio diferente, tipo isso. Aí sim, voltaram no Brasil. Sim, sim, sim. Não conheço a história. Tem que conversar, né? Pesquisar mais, né? Mas eu tenho vontade, né? De... Eu não fui nem pro... Nenhum dos dois lugares eu fui ainda, né? Nem Fukuoka, nem Okayamo, né? Mas é... Isso é muito coisa, né? Tipo... É porque eu não... Tem coisa que a gente não vai saber, tipo... Ah, você quer ir lá pra Okayamo? Ah, quero saber onde que minha avó... Pô... Sua avó é de Okayamo? Isso. Seu meu... Seu avó, né? Tipo, ah, onde foi onde que ele morou, O pai que ele morou, assim... Hum... Eu não sei se a gente conseguiria... É, assim, não... Acho que não... Dá pra pesquisar, né? Mas seria muito doido, né? É... Mas acho que, né? Só ir lá, né? Sentir, né? Tipo... Pô... Meus ancestrais, ancestrais moravam aqui, né? Seria muito doido, né? É, acho que é diferente, né? Sabe quem viu o primeiro ali, dali? É... É... E você? Uhum... Bom, é isso aí, né? Muito bom o papo. Vamos pra... Pra segunda notícia. Estender um pouquinho, né? Mas... Segunda notícia. Sim, temos... Bom, esse é o evento que vai estar acontecendo lá em Kyoto. O pessoal que gosta de fotografia e música, provavelmente vai gostar também desse evento. Que vai... São dois eventos e é o mesmo organizador. É... O evento de fotografia é um evento internacional que reúne fotógrafos, né? Exposições de fotógrafos japoneses e também internacionais em vários pontos da cidade de Kyoto, né? E aí vai estar tendo várias exposições, são diversos temas. É... Quem tiver interesse, a gente vai deixar o link na descrição pra estar vendo também os dias. É... Também o valor dos ingressos, né? É mais estendido, né? O período, né? Sim, sim. A parte da exposição de fotos. Sim. É a partir do dia 13, eu acho, né? Desse mês de abril. E vai ainda ficar mais um mês, até maio, rodando, né? Então, assim... Começa fim de semana, né? É, começa fim de semana e quem quiser, assim, ir outros dias também. Tudo Bem. É... Pra festival de foto, né? Em paralelo, vai estar acontecendo também a segunda edição do Kiotofoni. Acho que é assim que se pronuncia, né? Que é o festival de música. E dessa vez, né? Esse ano, eles estão trazendo a cantora Xenia França, né? Uma das cantoras que agora tá super em alta, assim, revelação na música brasileira. Ganhou Grammy Latino, né? Então, assim, uma recomendação de show pra quem tá aí por Kioto nesse fim de semana, dia 14, né? Dia de abril, vai estar acontecendo o show da Xenia França. E é bem legal esse evento, né? Que essa segunda edição é a edição de primavera, então, provavelmente, eles também vão fazer outras edições, a edição de outono, quem sabe? E no ano passado, eles trouxeram também artistas brasileiros pra esse evento, que foi o Chico César e a Lué de Luna, né? Também cantores, assim, excelentes, né? Cantores brasileiros. Então, eles estão querendo ali trazer também um pouco da cultura brasileira, né? E é um evento japonês, barra francês, então, assim, mais voltado pra internacional mesmo, essa coisa, né? Internacional. Porém, eles estão querendo ali também que os brasileiros tenham essa interação com eles também. Por isso que eles estão trazendo também artistas brasileiras. E vai ter a apresentação da Xenia, né? E também vai ter o Davi, né? Chamando Davi com o penal. Falar um pouquinho também, né? Sobre os Yamanamis, né? Que, na verdade, fala muito, né? Que é importante falar lá. Yamanami, né? Sim, Yamanami, né? Vai ter uma exposição também de uma fotógrafa, né? Que fotografou lá, né? Os Yamanamis. E ele vai estar explicando também, né? Ele vai estar abrindo também o show da Xenia, falando um pouquinho sobre. Eu achei bem interessante trazer essa visibilidade também pro Brasil, né? Um evento japonês, ele é francês, e tá trazendo essa visibilidade pro Brasil. Então, quem tiver interesse, quem gostar, né? A gente faz aí essa recomendação de evento. Sim, sim. Pra quem não sabe, a música brasileira, os japoneses gostam muito, né? Muito. É muito bem reconhecido aqui no Japão. Obrigado. Todo mundo que assistiu até aqui. Se você puder deixar o like, né? O comentário. Vai ser muito bem-vindo. Se der, coloca o like. Por favor. Se der, aí o cara fala, não dá hoje. Não, dá sim, dá sim. É só se inscrever, né? Sim. Não somente no YouTube, né? Mas nas outras redes sociais, se acompanhar lá. Porque a gente vai estar sempre colocando os conteúdos novos. Sim. Conteúdos aí pra comunidade. Se tiver mais alguma dúvida, né? Do dia a dia. Comenta aí. Comenta aí. E aí a gente responde no após. A gente vai estar respondendo, né? Esse daí foi o podcast. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Acho que lá, agora. Tá gravando. Tchau.